A Enersul atende cerca de 900 mil consumidores em 74 municípios de Mato Grosso do Sul. Consumidores que sabem muito bem que a conta de energia elétrica é uma das mais caras do país e que a Enersul não anda nada bem. A distribuidora está sob intervenção há mais de dois anos. Desde então, os quase 6 bilhões de reais em dívidas estão sendo negociados na Justiça. Como interventora, a Agência Nacional de Energia Elétrica é a responsável pelo processo para garantir que o fornecimento de energia não seja interrompido. Hoje, o representante da ANEL explicou que a intervenção do governo federal está no final e termina com a venda do grupo. O plano de recuperação deve ser posto em votação no mês de dezembro. Até o começo da segunda quinzena de dezembro, por volta do dia 18, a diretoria estará decidindo a respeito do plano. Após essa decisão, se ela for por acaso favorável, começa o processo de devolução, vamos dizer assim, da concessão para um agente distribuidor. A intervenção na Enersul deve terminar no primeiro semestre do ano que vem, quando o grupo Energiza deverá assumir o controle da concessionária. O plano de recuperação da empresa não prevê demissão de funcionários e o diretor da ANEL garantiu que a conta desse processo não deve ficar para o consumidor pagar. O plano da Energiza tem uma preocupação muito forte de não ter impacto para o consumidor, muito pelo contrário, ela está muito preocupada com a questão tarifária. A ANEL, por sua vez, também tem essa preocupação, principalmente aqui no estado do Rio do Sul, que a tarifa já é bastante elevada. Independente do processo de intervenção no Enersul, para o consumidor é importante lembrar que a partir de janeiro de 2014, a forma de cobrança na conta de energia elétrica vai mudar. Embora não sejam alterações expressivas, a orientação é que o consumidor fique atento ao gasto de energia elétrica dentro de casa. Se você consumir até 100 kW, 1,50 até 300, 3 reais, assim sucessivamente. Então, qual que é a informação para o consumidor? Consuma racionalmente a energia para que você não pague essa diferença já na sua conta.